Fala pessoal, aqui é o Leco e agora uma dica para você treinar as angulações utilizando os diamantes da mesa. Linhas retas, como as demonstradas em relação ao diamante, sempre vai gerar uma triangulação perfeita, desde que você não aplique efeito e taque o mais reto possível na bola alva. Aí você vai ter direções, então isso é uma coisa para você treinar, fazer testes na mesa, para que você tenha todo esse desenho de triangulações durante a partida e saiba quando a bola parar próximo a um diamante, você ter uma base de onde a bola alvo vai e também da bola branca. Então é um ótimo treinamento para conhecer as tabelas e sempre ter uma opção de jogada defensiva ou de ataque durante a partida. Beleza pessoal? Grande abraço!